Agora, fica tranquilo, para eu explicar aqui em forma de pergunta, o pronome demonstrativo, a gente não fica só demonstrando na afirmativa, demonstra também na negativa, e depois em forma de pergunta, eu vou fazer a pergunta e a gente responde de forma afirmativa e negativa. Olha só, eu tenho aqui, eu não sou muito bom para desenhar, não sou muito bom para desenho, mas eu vou escrever, então, eu tenho aqui uma chair, uma cadeira, ok? Chair, se você não conhece esse vocabulário, anota aí, chair, cadeira, ok? Chair, e sempre repita, chair é uma cadeira. Aí, vamos supor que eu não sei o que é e eu quero perguntar o que é isso em inglês, né? Eu tenho uma cadeira aqui na minha mão, ou perto de mim, e eu vou usar, então, what is this? Olha só, what is this? O this que eu acabei de explicar está ali no final, e olha o verbo to be, sempre junto. What is, ou what is, significa o que é. What is this? O que é isso? O que é isto? Ok? What is this? Repita comigo. What is this? What is this? O que é isto? E eu quero responder que isso é uma cadeira. Olha só, é uma inversão, eu começo agora ao contrário. Olha a resposta. This is, and the article, que é uma, eu quero dizer que é uma cadeira, né? This is a chair. This is a chair. This is a chair. Isto é uma cadeira, isto é uma cadeira, ó, isto é uma cadeira, ó, isto aqui. Agora eu quero dizer que isto não é uma cadeira. É só colocar o is mais o not aqui, ó. This is, opa, this is not a chair. This is not a chair. Ou eu posso abreviar, se você já conhece a abreviação do is mais o not. Isn't. This isn't a chair. This isn't a chair. This isn't a chair. Pode repetir, então isso não é uma cadeira. É a frase na negativa. Mais um exercício prático aqui, né? Mais uma prática, mais uma pergunta pra ficar claro com o this ainda. Ok? Eu tenho aqui agora, não é mais uma cadeira, agora eu tenho uma maçã. Apple, ok? Apple. Aí eu vou usar a mesma coisa, ó. What is this? What is this? Tá na minha mão aqui, né? Vamos supor que esse apagador aqui é uma maçã. Apple, né? Maçã. What is this? What is this? This is an apple. This is an apple. Por que que eu usei o an? Lembra que eu expliquei no comecinho? O artigo a é pra consoantes. As palavras começam consoante após. E pra usar o é, são palavras começadas, iniciadas com vogais. Então, this is an apple. Isto é uma maçã. Deu pra entender? Agora, olha que legal. Eu vou trocar o this pra explicar pra algo que está longe. What is that? Não está perto de mim a maçã. What is that? O que é aquilo? What is that? O que é aquilo? That. Olha só. Na própria resposta, você já vai ter, na pergunta, você já vai ter a resposta. That is an apple. Aquilo é uma maçã. Está longe de mim, ó. That is an apple. Aquilo é uma maçã. Deu pra entender? That is an apple. Aquilo é uma maçã. Aí, é só eu trocar. What is that? Vamos supor aqui que é um cachorro. Dog. Dog. What is that? O que é aquilo? That is an apple. Não. Aqui começa com um consoante. Olha lá. Então, eu uso só o a. That is a dog. What is that? O que é aquilo? Aquilo é um cachorro. That is a dog. That is a dog. Don't kill. — More. That is a dog. That is a dog. It is a dog. That is a dog.